Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Aprendizado, do mesmo modo que te abriste a alegria, abre-te agora ao sofrimento que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora sem mentiras nem desculpas e em tua carne vaporize toda a ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. Ferreira Goulart. Amigo ouvinte, programa Evangelho e Vida, eu sou Henrique Parente. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Com muita alegria que nos encontramos aqui mais uma vez, para refletir sobre temas de grande importância nas nossas vidas. O de hoje, o que me cabe nessa reflexão é sobre o sofrimento, a dor, como muitos chamam, e, em particular, o chamado bem-sofrer. Existe um bem-sofrer? Aos cristãos e toda a estrutura de conhecimento que o cristianismo facultou, desde o seu nascimento com o nosso Mestre Jesus, alguns bons séculos atrás, vem-se pensando a respeito do sofrimento e da sua importância ou necessidade em nossas vidas. Os espíritas têm uma maneira particular de falar sobre o sofrimento e muitas pessoas até acusam os espíritas de terem uma espécie de conformismo, de quase um prazer em relação à dor e ao sofrimento. Mas as coisas não são bem assim. Eu me recordo, e vou ler um trecho de um artigo do nosso querido professor José Herculano Pires, que fala a respeito, intitulado Resignação Espírita. Diz o Herculano, a resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de sujeitar, exatamente para superá-la, para vencê-la. Não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem de se equilibrar. Acaso não é assim que fazemos todos, espíritas e não espíritas, em nossa vida diária? O leitor inconformado, diz Herculano, não é também obrigado diariamente a aceitar uma porção de coisas a que gostaria de furtar-se? Mas a diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo de outro é que a primeira atitude é ativa e consciente, enquanto a segunda é passiva e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Assim escreveu, certa vez, o Herculano Pires. Isso me faz lembrar, numa das definições existentes em um Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos tratar já já, de uma maneira muito interessante em que os Espíritos se referem à resignação, onde é definido a resignação como uma aceitação do coração. A resignação é a aceitação do coração e, no caso, a obediência seria a aceitação ou o consentimento da razão. Então, a resignação, o consentimento do coração, e a obediência, o consentimento da razão. Falar de sofrimento ou do sofrimento é falar de algo que toca em todas as pessoas, que é referente a toda a humanidade, porque todos sofremos. O sofrimento faz parte da estrutura de desenvolvimento do nosso planeta, talvez de todo o universo. É algo que não é simples, porque o sofrimento é sempre compreendido sob o ponto de vista da negatividade, onde desejaríamos que ele não existisse de maneira alguma. Mas precisamos, no entanto, pensar a respeito da presença e da existência do sofrimento. Não adianta negar a sua existência, porque faz parte da vida de todos nós. No livro, O Problema do Ser e do Destino, do Leão Deni, e mais tarde, nas nossas traduções, acrescentou-se a palavra da dor. No capítulo especificamente da dor, comenta Leão Deni, que a dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser. Mais adiante, comenta ele, a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito, segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia, não pode ser feliz à maneira da alma comum. O que encanta uma, deixa a outra indiferente. Um pouquinho mais adiante. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão, sem suores e esforços. A tendência geral consiste em fecharmo-nos no estreito círculo do individualismo, do cada um por si. Por esta forma, o homem abate-se, reduz a estreitos limites tudo quanto nele é grande, quanto está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo e assim por diante. Então, o Leão Denis trata do tema de uma maneira profunda, mas se nós pegarmos o texto e lermos assim, sem parar para refletir aonde essa proposta reflexiva quer nos conduzir, às vezes pode dar a impressão de que estamos vivendo ou tendo um ato um tanto masoquista, como se tivéssemos um certo prazer em sentir dor ou sofrer, quando em realidade não é essa questão, mas quando a gente percebe que o sofrimento faz parte do processo do desenvolvimento humano, onde ele existe de fato na vida de todos nós, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, então a gente deveria encarar o sofrimento de maneira mais objetiva e tentar muitas vezes procurar entender o seu significado. Se ele existe, se está aí, ele deve ter um motivo e como tudo foi criado por Deus, todo o universo e existe a presença divina em todas as coisas, há de existir um sentido próprio, um sentido que pode nos fazer compreender melhor, se assim o desejarmos, o sentido da existência do sofrimento em nossas vidas. Desde as escrituras mais antigas, a Bíblia, por exemplo, na sua história, no Velho Testamento, onde é retratado ali o desenvolvimento de uma nação, de um povo, o povo hebreu, a sua relação com os outros povos, a maneira deles crerem e que foi trazido e desenvolvido e divulgado por toda a nossa humanidade, influenciou muitas outras culturas, a crença no Deus único, em geral hoje cremos todos na existência de um único Deus, mesmo que ainda muitas vezes, particularmente, tenhamos uma relação muito semelhante à crença em muitos deuses, como acontece com muitas pessoas, mas em geral todos concebemos a existência desse Deus criador. Fora, nossos irmãos ateus, que têm uma forma diferente de pensar na criação e no desenvolvimento da vida. Mas em geral, a humanidade toda acredita na espiritualidade, acredita em Deus. E tudo vindo desse Deus, e na compreensão que Jesus nos faculta a respeito de Deus, que Deus é bom, Deus é a perfeição, e Deus tem uma proposta, um desenvolvimento para cada um de nós, precisamos também compreender que o sofrimento faz parte desse desenvolvimento, então. Se olharmos a vida por um aspecto pedagógico, através das lições que a vida nos proporciona, e muitas delas são lições dolorosas, podemos voltar a perguntar, a questionar, usando da filosofia clássica, qual o sentido desse sofrimento? Por que, eventualmente, sentimos dor? E por que o sofrimento faz parte da nossa vida? Muitas vezes não vamos encontrar todas as respostas, ou respostas que possam tirar todas as nossas dúvidas. Mas é importante salientarmos que o sofrimento, ele estando presente na vida de todos nós, através dele, nós desenvolvemos qualidades, capacidades, muitas vezes, de superação, e assim por diante. Então, meus irmãos, voltando mais especificamente a esse tema, onde falamos e pensamos a respeito do bem-sofrer, que consta um texto básico em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata especificamente do sofrimento e da dor, como está o título, Bem-aventurados os aflitos, me foi dado a oportunidade de refletir sobre esse tema das instruções dos Espíritos, um texto do Espírito Lacordaire. O padre Lacordaire, discípulo de Lamene, onde, inicialmente, o próprio padre, antes de tornar-se um religioso, ele foi ateu. Mas ele alcançou, através da luta do dia a dia, a compreensão e recolocou, na sua vida, a figura e a presença de Deus. Mas, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Após esse breve intervalo, voltamos aqui, novamente, pelas ondas da Emissora da Fraternidade, o programa Evangelho e Vida, eu, Henrique Parente, a refletir sobre esse tema, o bem-sofrer. E, como eu disse ainda há pouco, o texto do Espírito Lacordaire, recebido na cidade de Avre, em 1863, nos diz o seguinte, Quando o Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas, há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Isso é uma frase importante, porque ela nos lembra que a vida tem um objetivo, que estamos diante de um processo chamado evolução. Temos, naturalmente, um destino, uma destinação. Somos filhos de Deus. Temos em nós a essência daquele que nos criou. E, diante disso, temos todo um legado onde, através da relação com a vida e tudo o que nela existe, vamos nos desenvolvendo e compreendendo melhor este sentido que nos falta, que é a compreensão mais profunda da nossa verdadeira natureza, que é a natureza divina. Pois nós todos somos filhos de Deus. E estar aqui neste mundo, e assim como em outros mundos, em estados diferentes, evolutivos diferentes, diante dessa necessidade evolutiva, cada local tem a sua especificidade. Aqui, o planeta Terra, como chamamos o mundo de expiações e provas, estamos diante e mais próximos desse sofrimento, dessa dor, que tem um grande objetivo em nossas vidas. Mas, como diz aqui o Lacordaire, não é qualquer sofrimento, mas é a maneira como a gente passa por ele. Então, continua o Lacordaire. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tem desouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas, essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações. E aí a gente começa a perceber através da ótica, do olhar, desse espírito que realmente a dor e o sofrimento têm um sentido, têm um objetivo nas nossas vidas. Se estamos ainda numa situação de ainda muita incompreensão a respeito da verdadeira natureza humana, é natural que tenhamos muitas dificuldades. Nós costumamos olhar a vida como se fosse uma coisa única, como se tudo acontecesse neste exato momento, nesses breves anos que passamos aqui nesta existência. Mesmo aqueles que têm a informação espírita ou outras escolas iniciáticas que falam coisas semelhantes, dificilmente conseguem colocar todo este conhecimento no dia a dia, na nossa relação com a vida, com as pessoas, as circunstâncias que nos envolvem. Porque todos nós temos dificuldade. Por isso necessitamos de reencarnar muitas vezes. Para que através dessa oportunidade tenhamos tenhamos a possibilidade de compreender pouco a pouco exatamente todas essas coisas. Vamos repetir muitas e muitas vezes até despertarmos para realmente quem somos, o que fazemos aqui, de onde estamos vindo e coisa semelhante. então a vida é essa grande oportunidade de estarmos em contato com coisas que ao mesmo tempo se assemelham a essa natureza ainda inferior com a natureza superior que existe dentro de nós. Mas como somos filhos de Deus, todos vamos despertar e alcançar os destinos reservados a cada um de nós. Então vamos continuar mais um pouquinho do texto. Diz ele, o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas mas as amarguras da vida onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. é verdade o homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade tratai de elevar-vos acima das circunstâncias e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência da cólera ou do desprezo dizei com justa satisfação eu fui o mais forte bem-aventurados os aflitos pode portanto ser assim traduzido bem-aventurados os que tem a oportunidade de provar a sua fé a sua firmeza a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso Lacordaire então queridos amigos ouvintes do programa Evangelho Vida da Rádio Rio de Janeiro todas as coisas que envolvem a nossa vida têm um sentido nada aqui é por acaso hoje nos falta a compreensão de coisas mais profundas mas ainda não temos condições de compreender muitas coisas mas no futuro à medida que desenvolvermos a nossa capacidade assim como a criança que entra na escola no pré-escolar vai tendo atividades que vão desenvolvendo as suas percepções e a sua natureza vai tornando-se cada vez mais madura e aí vem as séries onde ele vai aprendendo coisas cada vez mais complexas e difíceis assim também do ponto de vista espiritual à medida que vamos experienciando a vida nas relações com as pessoas nas circunstâncias que nos envolvem sejam elas felizes sejam elas difíceis sofridas vamos pouco a pouco forjando um caráter mais desenvolvido mais apurado e pouco a pouco compreender a nossa verdadeira natureza espiritual é importante lembrar que nunca estamos sós nunca Deus está conosco sempre e como disse o Lacordaire acima que Deus não coloca fardos mais pesados nos nossos ombros que possamos suportar sempre de acordo com as nossas forças não pode ser leve demais porque senão ficaria fácil demais e não compreenderíamos o sentido daquilo mas algumas dificuldades mas dentro das nossas possibilidades sim porque elas nos obrigam a nos esforçar mais para compreender para poder suportar pouco a pouco vamos desenvolvendo a nossa percepção a nossa capacidade pouco a pouco vamos aprendendo verdadeiramente a amar uns aos outros e eu queria terminar esse nosso breve diálogo a respeito de um tema que não se esgota pois que realmente requer ainda a apreciação de muitas outras pessoas e de muito das nossas reflexões um texto do Dalai Lama chamado Começa por Ti tua natureza divina não foi feita para ser aprisionada à sombra do sofrimento fora do alcance de Deus e sim para expandir crescer para assim reencontrar sua real função és a flecha que tem por destino ser arremessada ao tronco do conhecimento e se forças em direção contrária caís em depressão por negares ao teu ser a tua real necessidade que é a de estares livre presente na tua realidade divina deve saber que as coisas não precisam acontecer nesta ordem tens a opção de escolher novamente sempre que sentires a ausência do teu coração em tuas decisões ou seja a ausência da paz de espírito volta recolhe teu ser no silêncio que habita tua morada e lá começa por ti o que queres que não podes ter nesta frase tão curta reside todo emaranhado de fios que te sufocam a cada dia começa por ti em ti aprende a conhecer tuas reais necessidades e começa por elas uma a uma purificando o teu ser do sofrimento que tens te causado por todo este tempo desacredita da tua má sorte e põe tua atenção teu coração no conhecimento que está dentro de ti em silêncio a esperar-te para dar-te a paz a certeza de quem és para cultivar a sabedoria é preciso força interior sem crescimento interno é difícil conquistar a autoconfiança e a coragem necessárias sem elas nossa vida se complica o impossível torna-se possível com a força de vontade amigo ouvinte muito obrigado e muita paz a todos a rádio rio de janeiro apresentou o programa evangelho e vida e i i i i Tchau, tchau.